Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos então para mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiro eu quero dizer para você que não é um inscrito, já se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, curtir bastante, compartilhar com aquele amigo, com aquela amiga que ama as plantinhas, né? Hoje vou dar uma dica bem bacana para vocês, vou compartilhar com vocês a adubação nas minhas folhagens que eu faço. A escolhida para mostrar para vocês hoje aqui é essa mambaia, essa lindona aqui. Eu vou fazer adubação na folhagem dela, né? Porque existe dois tipos de adubação. Tem adubação que a gente faz ali na terra, né? No substrato, na raiz dela, é um tipo de adubo. E para a folhagem é uma adubação diferente. Não é a mesma que a gente utiliza na terra, porque pode queimar, a da raiz, geralmente ele é muito forte, ela pode estar queimando. Então esse que eu vou usar hoje é específico para as folhas das suas plantas. Não necessariamente só para a samambaia. Você pode utilizar esse fertilizante que eu vou compartilhar com vocês em todas as folhagens que vocês têm em casa, para gramado, para flores também, tá? Ele é um líquido, esse daqui, ó. O que eu vou utilizar hoje é esse fertilizante aqui. Depois eu deixo a fotinho mais detalhada para vocês. Ele é um liquidozinho. A gente mistura ele na água e borrifa na planta. Como que funciona? Você vai estar utilizando esse fertilizante aqui a cada dois meses. Isso mesmo, a cada dois meses você vai estar utilizando. Não é uma obrigação, mas se você quiser a sua samambaia bonita, brilhosa, sabe? Aquela samambaia que você olha, tá sempre verdinha, que dá aquele gosto de olhar, sabe? Então é necessário manter essa frequência. A cada dois meses você borrifa. E aí como é feito? Você pode estar fazendo no início da manhã, bem cedinho, deixar a sua planta na sombra. Ela não pode pegar raio solar, não pode pegar chuva. Ela tem que ficar na sombrinha. O mais recomendado é sempre no finalzinho da tarde, né? Porque aí já vai vir à noite e não vai ter risco nenhum dela ficar naquele abafamento, sabe? Muitas vezes tem gente que mora em locais que é bem quente, mesmo estando na sombra, ela recebe muito calor. Então pra você não ter nenhum problema de de repente queimar suas folhagens, faça no finalzinho do dia. Tipo, ah, o sol já se pôs, tá bem fresquinho, você vai lá, faz adubação, né? Borrifa nela todinha e por último você vai e rega ela normal, com água como você sempre faz, tá? Então, ó, esse liquidozinho aqui eu vou mostrar pra vocês certinho como que a gente faz, tá? Ó, gente, então, o que eu uso, o fertilizante que eu uso pra minhas folhagens é esse daqui que eu tenho utilizado no momento. Ele é da marca Vitaplan, ó, o nome dele é verde foliar. A fórmula dele é essa daqui, 15000. Pode ser que você encontre outras marcas e tal, mas é importante que pras folhagens, pra ela ficar mais verde, mais forte, seja essa fórmula aqui, né? Ó, ele vem 140 ml, ele rende bastante. Aí aqui atrás no verso explica certinho, né? A forma de uso, é, ele serve aqui, ó, pra hortaliças, né? Pra gramado, pra vasos em geral, samambaia, folhagens, flores, né? Que é o que eu vou usar hoje? Bom, então, uma tampinha dele é 5ml. Uma tampinha dele dá pra um litro de água. Eu vou utilizar hoje, eu, eu gosto de usar esse pulverizador aqui pequenininho, ele tem, é meio litro, né? Então, o que que eu faço? Eu vou pegar aqui, vou fazer meia tampinha, diluo e vou passando. Aí eu vou mostrando aqui pra você certinho. Mas é isso, ó, se vocês quiserem tirar um print aí, é esse daqui que eu uso, tá? Ó, ele é bem, um azulzinho, bem clarinho, tá vendo? Olha só. Aí tem que agitar bem antes de usar, né? Eu já agitei, agora eu vou vir aqui e colocar no meu borrifador. Eu já agitei, agora eu vou vir aqui e colocar no meu borrifador. Eu já agitei, agora eu vou vir aqui e vou vir aqui. Eu já agitei, agora eu vou vir aqui e vou vir aqui e vou vir aqui e vou vir aqui e vou vir aqui. Eu já agitei, agora eu vou vir aqui e vou vir aqui e vou vir aqui e vou vir aqui. Bom, pessoal, é isso aí então. Lembrando pra vocês que esse produto aqui é apenas para as folhas, tá? Pra você fazer adubação na raiz da samambaia é outro produto. Breve vou estar compartilhando aqui com vocês também. Qualquer uso, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixa o seu likezinho aí, compartilha com a galera, tá bom? E é isso. Um beijo pra vocês.